Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem baldão de lego por apenas 10 reais, só 10 reais, isto mesmo. E tem muito mais, porque na Legítima Super 10 tem cama, mesa e banho, tem confecções para toda a família, tem calçados por apenas 10 reais, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. São mais de 50 mil itens, a sua inteira disposição. Na Legítima Super 10 tem ferramentas, tem quadros e muito mais, jogo de tapete para banheiro, qualquer produto da loja, você escolhe e paga apenas 10 reais, 10 reais. É a loja inteirinha, mais de 50 mil itens, a sua inteira disposição. Na Legítima Super 10 tem pipoqueira por apenas 10 reais e tem muito mais, porque a Legítima Super 10 fica aqui em Joinville, bem no centro, na João Colim, número 125. A Legítima Super 10, mais de 50 mil itens, a preço único de 10 reais. Legítima Super 10, mais de 50 mil itens, a sua inteira disposição.